O nosso mestre vem, o caráculo é o redor O nosso mestre vem, o caráculo é o redor A nós todos reunidos, quer divinos, mais ador A nós todos reunidos, quer divinos, mais ador A rainha da floresta mandou, me tem por que ser A rainha da floresta mandou, me tem por que ser A nós sermos filhos, ela acredita nesse poder A nós sermos filhos, ela acredita nesse poder Vamos todos reunidos, quer divinos, aprender com alegria A doutrina do Redentor, filho da Virgem Maria A doutrina do Redentor, filho da Virgem Maria A nossa mãe é soberana, ela é mãe de piedade A nossa mãe é soberana, ela é mãe de piedade A nossa mãe é soberana, ela é mãe de piedade A nossa mãe é soberana, ela é mãe de piedade A nossa mãe é soberana, ela é mãe de piedade